Os alunos ficaram empolgados com a notícia de que o próximo Balanço Geral nos bairros, agora neste sábado, será realizado em Hidrolândia. Ainda mais concorrendo à Bolsa, sempre, ótimo. Vai ser uma boa oportunidade para mim não precisar de gastar dinheiro, né? Então vai ficar bem, vai facilitar muito. Eles já estão tendo essa oportunidade de participar do Balanço Geral e mais ainda interagindo com a Bolsa que nós iremos sortear. Em que esses alunos já antecipadamente participam e no dia também estarão presentes com o público específico, que são das escolas, os alunos e professores estarão presentes também participando, porque para ganhar a Bolsa tem que estar presente. Aqui no Colégio Estadual, o deputado Manuel Mendonça tem uma urna com vários cupons, mas isso não quer dizer que apenas os alunos desta escola podem preencher. Qualquer pessoa que esteja interessada em qualquer um dos prêmios pode vir aqui, pegar um cupom, colocar os dados e contar com a sorte. Em Hidrolândia tem urna com cupons na prefeitura da cidade, no posto de ação social que fica na Avenida Goiânia e no posto de saúde 2, na rua Vereador Vicente Francisco. Além da Bolsa de Estudos, o Balanço Geral nos bairros também vai sortear o presentão da construção e um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. O cupom para concorrer a esses prêmios é o mesmo. Em Goiânia tem urnas espalhadas em cada Tatico, como no do Portal Shopping, que fica na Avenida Anhanguera, no da Avenida T7, Jardim América, no de Campinas, Rua do Comércio, centro, lá na Avenida Contorno e no Tatico do Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O Mercado Tatico, mais uma vez, nessa parceria de sucesso, nesse Balanço Geral nos bairros, queria convidar todos a visitar qualquer uma de nossas lojas, pegar os cupons, preencher, quem sabe dessa vez não será a sua sorte. E se perto da sua casa tem uma loja de materiais de construção da Irmão Soares, pode correr para buscar os cupons. O presentão da construção pode ser seu. Pode vir qualquer loja de Irmão Soares, Goiânia, Aparecida, Trindade, pegar os cupons e já preencher com antecedência, é mais fácil que ficar lá no tumulto preenchendo. E no sábado, a partir das oito, começa o Balanço Geral em Hidrolândia e com certeza mais um feliz árduo com o presentão da construção.